A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 29. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, em todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus? Naquele dia, muitos vão me dizer Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Eu lhes direi publicamente, jamais os conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Querido irmão, querida irmã, durante algumas semanas nós ouvimos, meditamos e procuramos praticar a palavra de Deus tirada do Sermão da Montanha. E hoje ouvimos esta conclusão do Sermão da Montanha. Construir a casa sobre a rocha, ter solidez, ter firmeza. Nosso Senhor anuncia a sua palavra. Nos dá a boa nova. Nosso Senhor quer que nós façamos parte do seu reino, quer que nós entremos na igreja e nela perseveremos, sem dúvida alguma. No entanto, ele sabe que existe o mistério da nossa liberdade. Podemos dizer sim à sua proposta ou dizer não. A construção desta casa sobre a rocha depende também da nossa responsabilidade. Basta dizer Senhor, Senhor, mas é necessário ouvir a palavra e colocá-la em prática. é o que queremos viver no dia de hoje. Palavra de vida eterna. kita para a rocha. A oluyoria turística, o que queremos viver no기는 ou nada. A E aí